Oi todo mundo! Gente, estou em São Paulo! Pra quem não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, eu sou sosdeb Vai lá, que tu tá desligado e não sabe que eu tô aqui E eu sabendo que eu ia fazer essa viagem Eu mostrei tudo pra vocês, fiz uma rotina da minha loucura de arrumação Saí de Porto Alegre e vim pra cá Ah, e quando esse vídeo estiver no ar, eu já vou estar em Porto Alegre Então, tá bom? Beleza Não esquece do like aqui embaixo, que é muito importante Quanto mais like, mais eu vou entender que vocês gostaram do vídeo E mais rotinas eu vou trazer aqui pra vocês Agora chega de blá 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 e vamos ver o vídeo! A gente tá na correria Seguinte, tô tomando um cafezinho aqui Que horas são, amor? 5h30 5h30, estou tomando meu café, não sei acordada Fiz a maquiagem correndo no carro Agora a gente tem que ir em casa, pegar meus gatos Levar pros meus pais, voltar em casa, fazer a mala Ir pro aeroporto, não perder o avião Vai dar certo, vai dar certo Não acredito Seguinte, gente Acabei de chegar em casa Tô com a roupa aqui do lado Porque eu fui buscar minha mãe, eu não tenho máquina ainda Então eu vou fazer as malas, a gente tem... Agora são 15h para 7h A gente tem que sair de casa umas 8h15 no máximo Pra gente poder chegar lá no horário certinho A gente quase perdeu o avião duas vezes Então a gente não quer que isso se repita O Pedersen desceu pra buscar correio que a gente recebeu Porque senão fica muito tempo lá na portaria E as espadas vão ficar guardando muito tempo E agora eu vou arrumar a mala E assim, gente, eu vou levar duas malas Como eu vou pro casamento da Júlia Uma mala a gente vai arrumar mais pro casamento E a outra mala mais pro dia a dia de lá É... Higiene pessoal e tudo mais E o terno do Pedersen a gente vai ter que levar na mão mesmo Pra não amassar o meu vestido, não amassa Então tá de boas Tô com cara de louca, tô suando, gente Porque assim, o Kiko inventou de ir pra baixo da cama E a gente não conseguiu tirar ele Mas já arrumei a mala Quase quebrei aqui Essa mala tá praticamente pronta Só falta uns sapatos E essa mala aqui tá prontinha Ali tá o tênis Que o Pedersen vai usar Roupa que ele vai usar E é isso Foi loucura chegar até aqui Nós conseguimos Agora a gente tá fazendo um pouco de comendo Fazemos tempo Até pegar o avião Pra estar sentadinho comigo nessa viagem Eu amo quando ele viaja comigo Porque é muito mais tranquilo E não fica tudo na minha cabeça, sabe? A gente consegue dividir e demandar as coisas E é isso Daqui a pouco a gente só Embarca A gente chegou em São Paulo E depois a gente já foi direto pra Limeira Sainte-Sulimeira Uma cidadezinha muito fofa Pro casamento da Júlia, minha amiga Júlia C. Forte Foi incrível, foi maravilhoso Quem me acompanhou no Stories viu E depois a gente voltou aqui pra São Paulo E amanhã já estaremos em Porto Alegre No dia 10 Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam do like aqui embaixo Que é muito importante Se inscreva no canal Já se inscreveu? Eu não acredito que tu não se inscreveu ainda Eu vou te dar 3 segundos 2 agora 1 Se inscreveu? Ah, então tá bom Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua